Um jovem tem a perna amputada depois de tentar fugir de uma casa noturna sem pagar. A vítima nos conta que ele foi perseguido e agredido por trás, ele foi chutado por trás por uns seguranças. A casa noturna alega que tudo não passou de uma fatalidade. São testemunhas que apresentam a mesma versão dos fatos, que o garoto saiu sem pagar, que o segurança foi atrás, o porteiro foi atrás, o garoto tentou fugir, começou a correr, tropeçou, o segurança caiu em cima dele. No Entrevista da Semana para o site da Band Curitiba, eu recebo o Fábio Aguaio, presidente da Associação de Bares e Casas Noturnas do Paraná. Seja bem-vindo, Fábio. A gente tem que bater nesse tema agora, que surgiu algumas dúvidas sobre isso. Como é feita a regulamentação do serviço de segurança das casas noturnas em Curitiba? Existe uma legislação federal, que é fiscalizada pela Polícia Federal, que impõe normas e procedimentos da segurança privada. Entre os artigos e o Capu, tem um espaço reservado para a segurança privada de casas noturnas. Mas eu quero deixar bem claro que não existe legislação que exija a contratação de segurança por parte de bares e casas noturnas. A contratação se deve para um serviço extra que a casa dá de conforto e tranquilidade, principalmente a cessação de segurança no ambiente. Então isso quer dizer o quê? Se eu tenho um estabelecimento que caiba em 50 ou 30 pessoas, ou 100, se ele achar necessidade que tem que ter um segurança, a pessoa vai contratar. Se o estabelecimento tem uma capacidade de 200, 300 pessoas, na minha opinião, eu acho que tem que ter segurança. Porque dá a melhor sensação de segurança e todo mundo que está lá dentro também vai se sentir bem, porque tem uma equipe lá para prestar auxílio aos clientes. Porque a segurança não é para apartar, não é para brigar, é para dar tranquilidade no ambiente. E, infelizmente, alguns clientes, também algumas pessoas que trabalham na área como segurança, às vezes não têm, vamos dizer assim, um bom senso e exageram em algumas situações e que tem ocasionado essa grande polêmica hoje na cidade de Curitiba. Como não temos uma legislação quanto à obrigatoriedade de segurança dentro de casas noturnas? Em caso de um crime ou algo do tipo que aconteça dentro do estabelecimento, quem é responsável? Sempre é o estabelecimento, até porque o local foi lá dentro. Se acontece na rua, na calçada, aí já tem o princípio da terra, isso é até difícil falar, do território. Foi na rua, isso já é questão do poder público, porque a casa só responsabiliza dentro do seu local. Fora dali já é questão de segurança pública. Da nossa parte, nós tentamos fazer o máximo possível para o cidadão estar protegido. E garanto para você, ele está mais protegido dentro da casa do que na rua. Agora, existe esse assunto de bicos para policiais como segurança de casa noturna. Qual é a posição do senhor quanto a esse assunto? Quero deixar bem claro que o bico existe no passado, existiu no passado, existe no presente e vai existir no futuro. Enquanto os policiais das forças, seja civil ou militar, não tiver com bom remuneração, bom subsídio, e eles vão continuar fazendo. O que nós propomos é que, como existe hoje, isso não é velado, isso é, seja na padaria, seja no posto de combustível, seja numa lotérica e seja também numa casa noturna, isso existe. Que regulamente essa situação, que já que isso não pode dar um bom salário para o policial, que pelo menos dê a liberdade para ele poder trabalhar com tranquilidade. Porque falar que isso não existe é hipocrisia de toda a sociedade, principalmente do poder público. O senhor é a favor da regularização? Sou, como é feita no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e com outros estados que estão tentando. No Paraná, a proposta é que, como foi feita em outros estados, é que se chama o bico legal. A pessoa trabalha mesmo fardada com o seu armamento e o convênio é feito com o município ou com o ente público. O senhor Fábio Aguai, muito obrigado pela entrevista. Eu acredito que esse é um tema importante, até porque Curitiba vive um bom momento de bares e casas noturnas com uma grande expansão deste comércio. Exatamente. Eu até agradeço você lembrar isso, de que hoje o entretenimento na capital do Paraná é o maior gerador de emprego hoje da capital do estado e a maior expansão também do estado. E melhor do que isso, expandindo também para outros estados. Os grandes grupos hoje de Curitiba estão atuando no grande centro Rio-São Paulo, chegando até a região do Espírito Santo, invadindo o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso. Para você ver a qualidade dos serviços que nós prestamos aqui e o conceito que nós temos. E nós não podemos deixar, perder essa oportunidade de crescimento. E obrigado a Band, a vocês, de a gente poder esclarecer a população com a informação correta e precisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.